Essa é a Celeste do Ferinha pra tocar no seu coração Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Alô, mano, batidão Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Me xinga, me bate Me arranha, me puxa Me xinga, me bate Me arranha, me puxa Ela é tranquila ou moda Ela é só quando sou Vai aprender agora Ou tu vai aprender com a vida Vai, 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 vai Tira a roupa Tira a roupa, sua louca Vai, tira a roupa Tira a roupa, sua louca Tira a roupa, sua louca Fica pelada e vem beijando A minha boca Tira a roupa, sua louca Tira a roupa, sua louca Fica pelada e vem beijando A minha boca